A gente é ao vivo, aqui no meu gabinete do Senado Federal, para pedir o apoio de todos que estão me acompanhando, dos movimentos sociais, dos brasileiros nacionalistas, das pessoas que se preocupam com o futuro do Brasil, com o projeto de nação, para uma medida que um grupo de senadores, que eu enumerarei logo mais adiante, tomou para viabilizar, na forma das possibilidades regimentais do Congresso Nacional, um referendo revogatório para anular todas as medidas antinacionais prejudiciais à população que estão sendo tomadas pelo atual governo. O texto é o seguinte, projeto de decreto legislativo, dispõe sobre a convocação de referendo revogatório do processo de privatização da empresa Centrais Elétricas Sociedade Anônima, Eletrobras, da Casa da Moeda do Brasil, das empresas subsidiárias da Petróleo Brasileiro, Petrobras, do decreto de agosto de agosto de 2017, que extingue a Reserva Nacional do Cobre e seus associados. Inicialmente este é o elenco. Ele vai tramitar nas comissões, ele já foi protocolado na mesa do Senado e posteriormente deverá ser ampliado. Nós queremos que esse referente seja ampliado à mudança da CLT e a todas essas barbaridades antinacionais, antinacionais, antipovo, de um liberalismo econômico falido no mundo que está sendo praticado no Brasil hoje. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1. Fica convocado o plebiscito de âmbito nacional a ser realizado simultânea e conjuntamente as primeiras eleições que se seguirem à aprovação do presente decreto legislativo para consultar a população brasileira sobre sua aprovação ou não. A população é que tem que dizer se ela concorda com as barbaridades que este governo fez até agora, sem autorização para ela, sem ter sido eleito com um programa de governo que lhe desse legitimidade para fazer o que está fazendo. A. Do processo de privatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras. B. Do processo de privatização da Casa da Moeda do Brasil. C. Do processo de privatização das empresas subsidiárias da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima Petrobras. Incluímos aqui também o decreto legislativo que acabava com a RENCA, a Reserva Nacional de Cobre na Amazônia, que parece que a respeito disso o governo já recuou. Posteriormente, nas comissões, os relatores vão aprofundar isso, como eu disse a vocês, para outras medidas absurdas e antinacionais que foram tomadas. Artigo 2º. O resultado do referendo será homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral, encaminhado ao Congresso Nacional e terá efeito vinculante para a validade jurídica dos atos relativos às matérias de que trata o artigo 1º. Artigo 3º. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as normas regulamentadoras necessárias à realização do referendo de que trata este decreto legislativo. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. A justificação é a seguinte. Eu vou ler para vocês aqui a justificação inicial. E eu insisto que este referendo será ampliado nas comissões. O atual governo tem frequentemente se movido por interesses particulares, dissociados dos ideais nacionalistas de um Brasil próspero e independente. Interesses particulares têm conduzido a atual gestão federal a vender algumas das mais valiosas riquezas brasileiras, entre elas o capital de controle da Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, da Casa da Moeda e de empresas subsidiárias da Petrobras, Petróleo Brasileiro. Não satisfeito com o tamanho descaso com os bens que permanecem aos brasileiros, tomou a iniciativa agora de extinguir a Reserva Nacional de Cobre e seus associados à Renca. Quando esse decreto foi redigido, o governo não havia recuado ainda. Isso será corrigido na sequência. Os bens nacionais pertencem ao povo brasileiro e, nesta qualidade, nenhum governante tem legitimidade para vender nosso patrimônio e entregá-lo por preços aviltados ao capital estrangeiro. Nossas reservas de moedas estrangeiras estão ainda elevadíssimas, mais do que nunca estiveram em nossa história. Apesar disso, o atual ministro das Minas e Energia divulgou no Canadá que este governo pretende vender nossos mais valiosos recursos. Nada, portanto, justificaria a venda desse valioso patrimônio aos investidores internacionais, maiormente quando os valores seriam recebidos em dólares e, em consequência, para internalizar tais valores, o governo precisaria ainda transformar tais dólares em reais. O que importa, injeção de moeda nacional em circulação e a consequente emissão de títulos para enxugar o meio circulante, ameaçando a nossa dívida pública desta forma. Se a medida é maléfica por este lado, muito mais o é pelo lado dos interesses nacionais de longo prazo, investidor só pretende lucro, pouco importa para ele se daqui a 10 ou 20 anos vamos ter déficit de energia, ou seja, se vamos ter que passar por apagões. Não querem construir hidrelétricas, querem comprar a preços adiltados a nossa geração e transmissão e transmissão de energia, para, de posse disso, ampliarem os seus lucros. E como se ampliam lucros? Simples. Primeiro, demitem parte relevante de nossas forças de trabalho, ampliando o número de desempregados brasileiros. Segundo, elevam as tarifas para que tenhamos que pagar mais pela energia que consumimos. E, vergonhosamente, vemos até a imprensa atacando atitudes do governo anterior, destinadas a reduzir as tarifas de geração. E o mercado, comprando a imprensa nesse processo de saque contra o bolso e contra o emprego brasileiro, prossegue na campanha de desmonte do projeto nacional brasileiro. Entregar a grande estatal de energia do Brasil aos investidores significa convidá-lo a reduzir nossos empregos e fazermos pagar mais pela energia. O mesmo raciocínio é válido para a Casa da Moeda do Brasil e para as empresas subsidiárias da Petrobras. O resultado é desemprego e, no último caso, combustível, muito mais caro. Para tais governantes, não importa o que estão fazendo com o país no futuro, só importa o quanto eles se alegram e alegram os investidores estrangeiros, sabe-se lá as custas do que e por quanto. Já no que se refere à Reserva Nacional do Cobre e seus associados, Renca, pergunto, que mal faz ela aos brasileiros, por que não mantê-la a produzir oxigênio, o que tem feito durante esses 517 anos de história do Brasil? Se se quiser ver o que pode acontecer com a Reserva Renca após a sua exploração, basta acessar qualquer sítio da internet que trate da empresa e comir. Os resultados daquela exploração foram grandes áreas degradadas e não reflorestadas e uma população que inicialmente afluiu para a Reserva e que foi deixada após a exploração com desemprego, doença e fome. O capital internacional não tem preocupação com os nossos empregos e com a nossa saúde, só tem interesses financeiros de lucro. Temos que dar um basta nisto e o caminho é um referendo revogatório com o povo opinando sobre o que quer para o Brasil, o que quer fazer com as nossas riquezas. Que este projeto de decreto legislativo sirva, desde já, como intimação aos interessados de que, com um governo eleito pelo povo, os contratos derivados dos processos de privatização ou de exploração a que tratados poderão e serão revogados em face do interesse nacional mais legítimo, o direito dos brasileiros determinarem seu próprio destino e os preços de seus combustíveis e da sua eletricidade. Por tais razões, propomos ao Congresso Nacional o presente projeto de decreto legislativo, na certeza de que ele receberá voto favorável de todos aqueles que lutam pelo desenvolvimento sustentável de nossa nação e por sua independência internacional. Sala das Sessões, 31 de agosto de 2017. Essa proposta já foi, já teve início da sua tramitação no Senado, ela já foi apresentada à mesa. Agora, aqui para a informação de vocês. As pessoas sem ordem alfabética que assinaram esse decreto legislativo, ele precisava inicialmente de 27 assinaturas, conforme o regimento interno, para começar a tramitar. Nós temos 36 assinaturas já. E sem ordem alfabética e sem ordem de prioridade nas assinaturas, assinaram os decretos senadores. Cátia Abreu, Eduardo Braga, Fernando Collor, Renan Calheiros, Paulo Paim, José Pimentel, Lazier Martins, Armando Monteiro, Regina Souza, João Capiberib, Ângela Portela, Simone Tebit, Vanessa Graziottin, Omar Aziz, Flecha Ribeiro, Magno Malta, Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Eumano Ferrer, Randolfo Rodrigues, Paulo Rocha, Cristóvão Buarque, Lindbergh Farias, Antônio Carlos Valadares, Roberto Muniz, Gladson Cameli, Lidze da Mata, Reguffe, Hélio José, Humberto Costa, Dário Berger, Jorge Viana, Eduardo Lopes, Telmário Mota, José Serra e Yassir Gurgas. Minha gente, nós demos início a esse processo. A partida foi boa. 36 senadores consideraram conosco que é oportuno submeter ao povo essas mudanças, a nosso ver, absurdas que estão sendo feitas pelo governo, com a complacência de uma maioria do Congresso, que cá entre nós é obtida nessa troca de cargos, empregos, comando de ministérios e emendas parlamentares. Mas no Congresso Nacional, só a pressão popular faz as coisas andarem como precisa o projeto nacional e como precisam os nacionalistas que aqui existem num bom número. Então eu faço aqui um apelo aos sindicatos, às federações, que nos ajudem com um abaixo assinado de apoio. E reitero que esta foi a forma inicial do projeto. Nós vamos incluir nas comissões, através de emendas e relatoria, outras políticas que não foram elencadas inicialmente, como as políticas que acabam com os direitos sociais. Nós precisamos resistir, nós temos que mobilizar a população brasileira. Manifestações nas ruas e esse apoio que deve chegar ao Congresso Nacional na forma de abaixo assinados. Daqui para frente, vamos à luta. O Brasil não pode passivamente assistir à sua destruição. A destruição de um projeto nacional com um liberalismo econômico entreguista que avilta o trabalho e liquida a possibilidade da construção de um país independente, fraterno e soberano. A luta, meus irmãos, é o apelo que fazemos nós, os 36 signatários desse projeto, a partir desta proclamação que faço agora aqui do meu gabinete no Senado da República. Valeu, minha gente!